Não digo nada,Filha... Ai meu Deus... Ah meu Deus! Valdir,nego, corre com a ambulância para Nós... Para nos salvar... esse manifestante aqui! Porra, seu filho da puta... Por que tu foi jogar porra de pedra no Policial?! O nego te deu um tiro de escopeta,nego! Deixa eu ver o tamanho dos tragos que eu... Valdir, dirija essa porra direito! Virar! Ai,Que voir o cara de bracha... Porra não consigo tirar essa caceta aqui, responsável... Ah, meu Deus do céu. Valdir, a porra da porta tá aberta, seu animal. Desculpa, desculpa, apertou o botão errado, nego. Tá fodendo a porra do meu paciente aqui. Ei, Valdir, porra! Perdão, doutor. Valdir, toca pro seu gado filho aí, nego. Toca pro seu gado filho aí que o bagulho ficou doido. Deixa eu comer, deixa eu botar meus sapés aqui. Primeira gente tem que tirar todo o externo do paciente. Todo o externo do paciente para desalojar a bala. Porra, Valdir, tá veloz os furiosos tu, hein, nego. Quase atropelei um cracu daqui. Ai, meu Deus do céu. O externo duro do cacete, desse manifestante aqui de porra. Puta que pariu, fudiu, nego. Fudiu, fudiu. Não, é só oito. Dá pra controlar, só oito ml de sangue vazando horrores. Ah, mas aí, nego. Só chegar aqui, show. Porra, tem que tirar o resto dessa cadeira. Pronto, aqui, ó. A gente vai... Ah, vou causar logo essa porra toda logo aqui. Oh, porra. Oh, porra. Oh, porra. Parece que eu tô fazendo um mix da valita, nego. Ó o mix da valita. Porra, foi sem querer, nego. Esse manifestante aqui não tá bem não, hein. Isso foi um tirabaço do cacete. Porra. Tem que tirar todo o externo. Pronto. Pronto. A gente já so... Ah, meu Deus. O coração aqui. Cadê a porra daquela anestesia, nego? Aquela anestesia. Meu Deus do céu. Cadê a porra do negócio, cara? Da injeção. Porra, Valdir. Tu me fodeu, nego. Tu me fodeu. Não, não, doutor. Tá aqui e força. Porra. O negócio caiu lá fora. Caiu lá fora. Ah, meu Deus. O paciente... O paciente tá fudido, nego. Deixa eu tirar a porra desse copo de nescau aqui. Ah, meu Deus. A gente vai... A gente agora tem que pegar as coisas que não presta pra tirar daqui. Tira essa porra aqui. Depois a gente bota no cantinho aqui. Depois a gente bota no lugar, nego. Agora eu preciso do bisturaca. Do bisturaca, nego. Misturei. Misturei. Esse fininho aqui dá vazão. Esse fininho aqui dá vazão, nego. Agora a gente vem aqui e... E corta a veia órbita. Quando a gente corta a veia órbita, pronto. Cortei a veia que não era pra cortar. Oh, cacete. Ah, meu Deus. Valdir, a gente tem que salvar esse paciente aqui urgentemente, nego. Retorno perimetral, doutor. Pronto. Só atirar o coração antigo. Só atirar o coração antigo. Tira essa porra. Joga lá fora. Ah, meu Deus. A gente tem que agora pegar o coração novo, nego. Oh, porra. Não, relógio não, seu animal. Porra, Valdir. A gente tem que fazer o negócio aqui show. A gente pega agora e joga essa porra aqui dentro. Joga essa porra aqui dentro. Oh, Valdir. Ah, meu Deus, véi. Ah, meu Deus. O Valdir tentou vaga no seu gado filho. Não tinha vaga, nego. Depois a gente foi pro Miguel Conto, também tinha vaga. Esse puta aqui vem parar no hospital da posse. Isso aqui tá uma merda. Eu não sei o que eu faço com esse animalzinho aqui, véi. Ah, meu Deus. A gente tem que fazer a operação aqui. Porque a bala fica... Eu não sei o que eu... Eu me formei numa faculdade de merda. Eu não sei o que diabo é esse aqui. Eu não sei o que é o intestino delgado. Eu acho que o delgado, nego, é esse grossão aqui. Então, pelo que o professor falou naquele dia que eu tava doidão, eu tenho que tirar primeiro o delgado. Porque o delgado, nego, é o que pode ocorrer mais... Porque se vazar, bosta pra tudo quanto eu canto aqui, nego. Entendeu? Fica engessado para novas infecções. Então tem que chegar aqui, show. De boas. Delicadamente. Fazer. Porra, não tô conseguindo, cara. Tem que ser delicado. Pronto. Delicadamente. Soltar o intestino delgado. Soltar o intestino delgado. Porque é o seguinte. O tiro que esse manifestante tomou aqui. Foi de 10 polegadas. De borracha. Peste. Num capacete em forma de borracha. Foi o tiro que esse puta aqui tomou. Então acabou ofertando um gins. Acabou ofertando um gins, nego. Eu não posso fazer nada. O que eu posso fazer? Por que eu não consigo pegar essa porra aqui? Entendeu? Então a gente tem que chegar de boas aqui. Já soltando o intestino delgado. Agora a gente vai pro grosso. Pro grosso. Pra cansar essas duas boletas aqui que é o rins. Tá ligado, nego? Por que eu não consigo alcançar a parada aqui? Pronto, soltei. Soltei o intestino. Ah, meu Deus do céu. Eu sabia que eu ia me tornar um grande médico hoje. Papai vai ter orgulho de mim. Papai era carpinteiro. Lá de Uberlândia. Aí falou. Filho, vai estudar na Unig. Aí eu fui, né? Pronto, deu merda. Porque eu não aprendi porra nenhuma. Tô aprendendo aqui na marra. Entendeu? A gente tira aqui, ó. Aqui o intestino. Aí a gente fica com o baço. Os dois rins. E esse... Isso aqui, esses dois rins aqui. Parece até... Fone de ouvido. Dois fones de ouvido. A gente tem que tirar aqueles fones de ouvido ali, nego. Entendeu? Pra chegar junto. Pra chegar... Porra, cara. Essa parada tá me atrapalhando aqui. Porra, véi. Agora que eu tô... Mas que diabo que aconteceu comigo? Ah, eu fui picado. Eu fui picado, nego. Eu tô muito doido. Oh, véi. Mas que que tá acontecendo comigo, véi? Mas que que tá acontecendo, véi? Oh, meu Deus do céu. Consegui voltar ao normal, nego? Agora, a gente... Só atirar. Vamos fazer a operação do externo aqui. A gente pega a furadeira, né? Porra, por que que eu não consigo pegar a porra da furadeira, nego? Oh, meu caralho infantil. Esquece a porra da furadeira. Que eu já tô de saco cheio. Já. Eu vou atacar laser nesse filho da puta logo. A gente vai logo pra medicina avançada, nego. Seguinte. A gente vai detonando o externo desse putinho aqui. Com laser, entendeu? Coisa boba. Aqui, só pra garantir todo aquele... Ai, meu Deus do céu. Estamos tendo perda, nego. Vamos aplicar anestesia nele. De adrenaline. Pega aqui. Ó. Tutorial, hein? Injeta. Injetando, a gente vai assegurar... Que o putinho... Por que que a porra não tá... Por que que não tá diminuindo, nego? Opa, diminuiu. Só mais um pouquinho. 6ml. 2ml. 0ml. Aqui a gente já tem a vida do paciente salva. Agora, já que a gente tá com a metade do externo quebrado. A gente tira essa merda aqui, borrachuda. Entendeu? A gente tem acesso agora aos rins. Agora a gente vai pegar a bisturoca. Deixa essa porra aqui, cara. Já tô de saco essas porras aqui que não tem nada a ver aqui. É cotonete. É a porra toda. Vou... Vou dar uma limpada nessa caceta aqui. Ô, porra. Agora a gente tá aqui com o bisturinho na mão. A gente vai cirurgiamente tirar os rins podres. A gente tira os rins podres, nego. Pronto. Agora é só pegar essa bagaça toda aqui. Entendeu? Dá licença. Joga essa boleta fora. Pega outra boletinha. Ô, cacete. É foda, cara. Quando tu bebe no dia... No dia seguinte tu vai operar e tu fica com uma moleira. Tu fica com uma moleira. Dá licença. Abre a caixa. Pega... Ô, meu Deus do céu. Como é que eu vou pegar essa porra aqui agora? Fudeu. Mas deixa eu pelo menos segurar um. Segurando um. Já joga aqui. Show. Entendeu? Agora fudeu, velho. Agora fudeu. Essa porra não se move. Ah, meu Deus do céu. Essa porra... Ô, cacete. Pegar aqui no cantinho. Pega no cantinho. Peguei! Peguei! O second rim. Joga o second rim aqui. Agora a gente só precisa fazer uns ajustes finais. Que é pegar esse rimzinho. Peguei aqui e jogar aqui. Pronto. Ah, meu Deus. Será que tá do lado errado, nego? Será que eu preciso de empurrar só? Mas tipo... Pronto! Consegui! Pica! Salvei o manifestante! Eu sabia, velho! Ô, negadinho aí! Quem tá falando aqui é o Valdir! E aí, negadinho, gostaram do vídeo? Se gostaram, compartilha aí, entendeu? Os dois últimos vídeos. Deixa eu estender esse telefone do capeta aqui. Ah, tomando. Curra, panico. Fica passando toque pra cá. E dá o like aí na fanpage, entendeu? Ó, encontrei os azulzinhos do doutor. Eu sabia que tinha azulzinho aqui. Aquele puto escondendo a porra toda. Entendeu? Tem os dois últimos vídeos aí, nego? Dá o like, dá o favorito. Tem a fanpage, tem o Twitter. É só seguir o doutor lá. Doutor, dá as dicas de medicina lá. Tudo suça. Entendeu, galera? Agora vai entrar aqui no meu Facebook. Que bagulho tá doido. Valeu, galera! Não, essa porra aqui não, caralho! Isso aqui também... Ah, meu Deus do céu! Não! Ô, porra! Fudeu, fudeu. Agora fudeu. A gente... E dá só aqui... Pronto! Agora a gente pega os de novo, nego! E... Um por um. Primeiro a gente joga aqui. Segundo a gente joga lá também. Puta que pariu. Pra que que eu fui fazer minha unha, cara? Eu fui fazer minha unha, nego! Ô, porra! Eu não queria que ele morresse na minha mão, cara. Eu juro. Puta que pariu. Puta que pariu. Ah, meu Deus do céu. Isso é muito triste, nego. Muito triste. E aí... E aí... E aí...